Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão Quem errou não sei Quem jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei, eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz por que você não vê E esse coração Sofre e diz que não, não, não vá, não, não vá, não Me diz por que eu não vejo E esse coração Sofre e diz que não, não, não vá, não, não vá, não Não, não vá, não, não vá, não, não vá, não